Sobre o habeas corpus da Mayra Pinheiro, o Supremo Tribunal Federal já tem como praxe de aprovar o habeas corpus quando alguém vai na CPI como investigado. E não está claro, ou pelo menos o ministro não entendeu de forma clara, que a secretária estaria, chamada lá de capitã cloroquina, de uma forma jocosa, de que ela não está sendo investigada. É claro que está, ela está sendo investigada. Ela vai constar no relatório final de Renan Calheiros. Então ela merece sim o habeas corpus para garantir que ela não seja ameaçada de prisão e que ela não faça provas contra ela, porque haverá o pedido de indiciamento dela. É uma CPI tão parcial e tão previsível que antes do depoimento dela, nós já podemos afirmar que ela será indiciada. Então foi um erro ao entender que ela não é investigada. É sim.